Olá, boa tarde meus amigos e amigas, aqui é o Major Fábio Ruz, Engenheiro Militar do Exército, pré-candidato a vereador de Manaus, novamente iniciando mais uma das nossas lives. Hoje é dia 21 de abril, feriado, por volta de 15 horas e 50 minutos em Manaus. Se possível, compartilhem essa live, publiquem aí compartilhar, sigam o nosso material, o canal, perfis de Facebook, de Instagram, e a gente pode ir sempre ampliando a nossa visibilidade, o nosso trabalho, e cada vez mais pessoas possam conhecer o que a gente vem fazendo. Então, novamente, hoje é uma terça-feira de feriado, né? E vamos iniciar aqui a nossa conversa, coisa de meia hora hoje. Então, estamos vendo aqui o pessoal começando a entrar, o Vando Maciel está com a gente, sempre participando. Seja bem-vindo. Como eu sempre falo, estamos hoje falando com uma plataforma de cinco públicos diferentes, né? Tanto no Instagram, como nos três perfis de Facebook e na fanpage do Facebook. E aí, o pessoal que estiver entrando, deixe seus comentários, suas mensagens, suas perguntas, para a gente poder ir iniciando a nossa pauta aqui, iniciando o nosso bate-papo. O engenheiro Cláudio Machado, o Machadão está online com a gente aqui, participou recentemente, né? Da minha última live, no domingo. O Cláudio Machadão, que é o nosso presidente, candidato a presidente do CREA. As eleições que vão ocorrer agora no dia 3 de junho. Então, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo aí, que for engenheiro, ou que tiver algum amigo, parente, engenheiro, se puder, indiquem o Machadão, o nosso candidato a presidente do CREA. O número dele é um número bem sugestivo, né? Número 38, número do partido do presidente Bolsonaro. B38, né? Cláudio, eu vi a tua live ontem com o candidato a presidente do CONFEA. Só que, eu acho que quando eu entrei, vocês já tinham terminado. Eu entrei um pouco atrasado, mas eu consegui assistir tudo ali. Foi bacana. Quando tiver uma próxima, a gente vai entrar online. Infelizmente, na hora eu não consegui entrar. Começou 19 horas, né? Rodrigo está com a gente. Rodrigo 1742, Selva. Seja bem-vindo. É, o Cláudio está falando que foi rápido. Eu também achei que foi rápido, né? Acho que vocês podiam ter estendido ali, pelo menos, uma hora de conversa. Não sei. Mas vão ter outras oportunidades. Bianca Omara está com a gente também. Seja bem-vinda, minha amiga. Está sempre participando também. Boa tarde, né? E vocês podem aí... Estou vendo aqui também no... O Thaís Leão está com a gente também. Sempre participando. Eu vi o teu comentário lá naquela publicação e realmente você foi muito feliz. Infelizmente, a gente... A gente publica, a gente... Eu vou até falar sobre isso aqui. Aproveitar o gancho aqui, que a minha amiga Thaís está online com a gente. Eu publiquei recentemente. É uma coisa que eu faço constantemente. Desde as eleições, desde 2018, eu costumo publicar o meu currículo. Eu entrei na política acreditando que eu posso fazer diferente. Eu tenho uma formação sólida no Exército. Uma formação em engenharia. Formação na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu já estou há 23 para 24 anos no Exército. Eu entrei no Exército com 16 anos. E eu tenho uma... Eu acredito que eu posso contribuir com a formação que eu tenho. Ajudando na política. Esse é o motivo que eu costumo publicar o meu currículo. Não é querer ser... Como é que se diz? É prepotente. Tirar onda. Nada disso. Nada disso. Simplesmente é mostrar para vocês, que são apoiadores, eleitores, que vocês podem escolher candidatos que tenham um nível mínimo de capacidade de formação, de preparo. A palavra é essa de preparo para representar vocês. Aí a gente recebe umas mensagens lá. Nossa! Que é tipo assim. Eu recebo às vezes alguma mensagem. Eu olho assim. Eu tenho que contar até 10. Às vezes eu nem respondo. Tipo, o cara falou, ah, para que você quer entrar na... para vereador se você já tem o seu salário de militar? Eu acho que foi esse comentário que a Thaís rebateu. Aí eu só respondi assim para o cara, vem cá, você votou no Bolsonaro? Ele não me respondeu, mas eu acho que ela respondeu. Vocês podem ver lá se quiser, depois eu passo o link. Aí eu... Cara, olha o pensamento raso do cidadão. Ele pode até ter votado no Bolsonaro, pode ser um eleitor de direita, conservador. Mas ele está me questionando por que eu quero entrar na política se eu já tenho um salário de militar. Como se o salário fosse o suficiente para me tirar da intenção de participar da vida pública para ajudar o povo, para ajudar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Teve um outro que publicou também lá. Não, que você fez um juramento. Por que você quer quebrar o seu juramento de militar para entrar na política? Era mais ou menos assim. Aí você não respondia, esse aí eu não consegui, porque se eu respondesse eu ia falar... Cara, o meu juramento... Meu juramento de morrer pelo país, defender o país com custo da própria vida, é pelo país, cara. Então, se a gente está querendo atuar, se voluntariando para atuar, para ser candidato a vereador de uma cidade e de um estado que faz parte do nosso país, aonde que eu estou traindo o juramento? Juramento com a minha pátria e com o meu país da minha maneira, aonde que eu estou traindo? Umas coisas assim que, pelo amor de Deus, olha, eu acho que hoje eu vou fazer essa live só de descarrego, de desabafo aqui. Tem outras também lá, tem gente questionando a questão do partido. Não, porque você está no PSL. Eu falei, meu amigo, eu sou militado ativo, eu não sou afiliado. Em 2018 eu fui candidato pelo PSL, eu sou suplente deputado pelo PSL. Ah, sim! Teve um outro, eu acho que eu vou até abrir aqui na minha tela para ver aqui melhor. Teve um cara que me criticando, questionando, não, porque você é deputado, porque você não está, sei lá o que, o governador. Eu, meu amigo, eu não sou deputado, eu sou militado ativo. Não, porque você não está criticando, não está se posicionando contra o governador. Eu sou militado ativo, eu não posso me manifestar politicamente, publicamente, senão eu estou cometendo um crime. Mas veja aí minhas lives, como eu converso, como eu manifesto opiniões minhas, sempre dentro da legalidade, da normalidade. Então, são umas coisas assim, cara. Mas a gente sabe que isso é minoria. Na verdade, isso é interessante, porque reflete o quanto que o povo ainda é. Como é que se diz assim? Qual é a palavra, meu Deus do céu? Não é educado. Como o povo ainda viaja na maionese, sabe? Como o povo ainda viaja na maionese com questões políticas. Eu sei que tem muita gente aqui que é consciente, assim como eu recebi excelentes comentários, excelentes posicionamentos, pessoa questionando o fato de, não, não precisa só ter currículo, o candidato tem que ser competente, tem que eu concordo com o cara, não é só currículo. O currículo é uma amostra de preparo, uma amostra de capacidade, mas não é o suficiente, não é só isso. Tem outros comentários, então eu recomendo aí para quem quiser. Eu posso depois publicar aqui na descrição, o link do post, onde eu posto a minha formação, meu currículo. Não é com objetivo nenhum de querer menosprezar, de querer... Não é, não precisa disso. Isso é uma coisa que eu já faço desde 2018. É pura e simplesmente para mostrar para você, você, vocês que são eleitores, que vão ter que escolher um candidato, que pode escolher quem vocês quiserem. Não estou nem falando, eu não posso nem para falar para votar em mim, eu não posso e não quero. Não estou pedindo para votar em mim, não é isso. É somente para vocês verem que vocês têm opções de pessoas preparadas, ficha limpa. Teve cara que falou, não, mas tem currículo, mas quero ver se é ficha limpa. Eu falei, meu amigo, eu te passo o meu CPF. Quem quiser aí também, pode me pedir meu CPF no privado que eu passo. Pode puxar meu CPF todinho. Vai ver que eu não respondo nada, nenhum processo. Nunca fui processado em nada, nunca fui réu em nada. Nem nada, nada, nada. Eu sou ficha limpa. Então, são umas coisas assim que, cara, a gente para para refletir, sem sacanagem. A gente fala assim, caraca, olha a ideia do cara, bicho. E outras coisas mais que eu vi lá. Uma viagem na maionese. Não vou ficar falando só disso, não. Tem muita coisa interessante aqui que eu estou vendo aqui. A Mauri Carvalho, boa noite, boa tarde, desculpa. Estou vendo aqui a mensagem. Você acha que nas próximas eleições haverá uma grande mudança na CMM, Câmara Municipal de Manaus? Excelente pergunta. Gente, isso que ele está perguntando está interligado com isso que eu estou falando. Sobre a situação de ter muita gente ainda que não se liga. E outra coisa, o pessoal está falando muito de negócio de manifestação, intervenção federal, AI-5. Meus amigos, entendam o seguinte, nós estamos no ano de 2020. Nós estamos numa democracia consolidada no nosso país. Eu vou chegar na sua pergunta, Mauri, eu vou chegar. Só estou aqui. Nós estamos numa democracia consolidada no nosso país. As instituições todas estão funcionando. Temos problemas? Temos problemas. Como é que vai resolver isso? É o Bolsonaro chegar lá e botar intervenção, rasgar a Constituição? Não é, gente. Não é. Não é esse o caminho. O caminho é o voto. O caminho passa pelo voto. Voto de todos vocês. Esse ano vocês vão ter a oportunidade de votar. De eleger para vereador, para prefeito. Quem quer que seja. Independente se for de direita, de esquerda, militar ou não. Mas elejam gente séria, honesta, competente. Aí passa pela pergunta que o meu amigo está falando ali. Ah, se a Câmara Municipal vai renovar. Eu acho que vai renovar muito. E eu torço para renovar 100%. Para sair todo mundo. Porque é o seguinte. A gente vê muita pouca atuação da Câmara Municipal de Manaus. Muita pouca mesmo. Então, tirando o vereador Chico Preto, que eu acompanho mais, que eu vejo mais o resto. A gente não vê atuar em prol da população, em prol da cidade de Manaus. Então, vocês vão ter a oportunidade de escolher. Vão ter vários nomes aí de renovação. Para que vão votar em quem já está lá? Quem já está lá dentro, que já teve a sua oportunidade e não correspondeu? Então, percebam isso. Percebam isso. Então, essa é a pergunta do meu amigo ali. Vou acompanhando aqui. Eu estou vendo que o Wando Maciel está acompanhando também com a gente. Falou algumas coisas. Eu vou tentar ver aqui. O Wando Maciel. Enfim, major. Alguns deputados abriram o olho. E agora pediram uma intervenção federal na área da saúde. É, eu acompanho isso. Realmente, é verdade. Pois o nosso governador está com incapacidade de gerir o Estado na área de saúde. O governador, para mim, já perdeu a capacidade de governar. Já não sei nem se teve um dia. Mas, para mim, já... Major, a questão é que uma pequena parte da sociedade olha somente para a frente. Infelizmente, está assim. Cessando o descarrego. A palavra alienado é realmente... A palavra é essa mesmo. Alienado. É o que eu estava querendo falar. Então, aqui o João Pedro está com a gente. Boa tarde. O povo alienado está falando. Seja bem-vindo também. Vou tentar acompanhar todas as mensagens. A Ivone Leite, minha amiga arquiteta, está com a gente também aqui. Mandou um alô. A Céia também está com a gente. Mandou um alô também aqui. Vou tentar ver aqui todas as mensagens. Josias Braga está falando aqui. Vamos ver. Com salário de 15k, 15 mil, né? Você acha que é necessário um vereador ter direito a 18k, que é 18 mil, de auxílio de atividade parlamentar? Eu acho que sim. Eu acho que é importante. Isso não é um auxílio, na verdade. O auxílio seria se o vereador pegasse, recebesse aqueles 18 mil no contra-cheque dele como um auxílio para ele gastar na atividade parlamentar. Não é. Entenda como funciona. Isso se chama CEAP. Cota. É uma cota para exercício de atividade parlamentar. O vereador, ele não é obrigado a gastar isso e ele não está recebendo esse dinheiro líquido, digamos, no contra-cheque dele. O salário dele é o salário dele. É o provento dele. Ele vai cuidar da vida dele e da família dele. A cota é para, como o nome diz, cota CEAP. Cota para exercício de atividade parlamentar. É um reembolso, um reembolso dos gastos que o gabinete que aquele vereador teve durante um mês. Gastos, como o próprio nome diz, né? É para atividade parlamentar que ele vai exercer a atividade parlamentar dele. Os gastos que ele teve durante um mês que pode ser reembolsado num limite máximo de até 18 mil. Então, as pessoas têm que entender, saber como funciona. Não é um auxílio. Auxílio seria se todo mês batesse no contra-cheque do vereador 18 mil reais para ele gastar como ele quisesse e nem prestasse contas. Não. A cota, o gabinete do vereador, ele vai prestar conta todo mês. Ah, o cara gastou, ele tem lá, tem um carro alugado, por exemplo, para ele fazer as diligências dele pela cidade. Ele tem um custo mensal fixo de um carro, vamos chutar ali, um mês, um carro, um aluguel de um carro por um mês, deve dar em torno de uns 4 a 5 mil reais. 4 mil reais do custo do aluguel daquele carro que vai atender a atividade parlamentar dele. Ah, ele vai ter a gasolina para aquele carro, mesma coisa. Ah, ele vai ter material de expediente, ele vai ter o custo, ele precisa comprar um determinado equipamento. Ah, ele vai ter uma consultoria jurídica, ele vai ter uma assessoria, vai pagar um advogado. Ele vai ter uma consultoria de comunicação, ele vai ter... Ah, vai pagar o celular dele. Então, são os custos dele, de alguns assessores dele, o custo que o gabinete dele... Gente, uma empresa tem custo. Um gabinete de um vereador é uma mini empresa. Ele vai ter uma cota, uma cota também, mensal, para contratar alguns assessores. Eu não me falho a memória agora, não lembro agora. E ele vai ter uma cota mensal para remunerar os custos que ele teve com o exercício da atividade parlamentar. Então, entendo a diferença das coisas, para não falar besteira. Se o valor é muito ou é pouco, eu sinceramente não sei. Ainda não sei, eu não sou vereador, eu não sei quanto eu teria de gasto. Esses valores vocês conseguem acessar no portal, no site da Câmara Municipal. Inclusive de deputado estadual também. Inclusive de deputado federal também, lá em Brasília, também consegue acessar. E vocês veem quantos que os políticos de vocês estão gastando por mês. Ah, o cara botou lá esse mês uma nota fiscal de tantos mil reais de gasolina. Está lá, nota fiscal de um pôr de gasolina. Gasolina. Pô, aí você vai ver, caraca, o cara gastou cinco mil reais de gasolina no mês? É pertinente? É plausível? Aí é o gasto de cada vereador, de cada político que você... Aí sim vocês podem questionar como ele está gastando aquela cota por atividade parlamentar dele. Agora, o fato dele ter essa cota, ter essa possibilidade de reembolso, eu sou a favor. Lógico que eu sou a favor. Isso não é auxílio, não confunda as coisas. Vamos lá, prosseguindo. Pergunta muito boa. Gessiana Tamer também. A Mauri Carvalho já respondia. Sônia de Oliveira está com a gente. Boa tarde. Demetrio Santos. Chico Preto é a oposição. É o único que faz barulho contra a atual administração. Mas dizer que faz algo, como? Se suas demandas não são atendidas e ainda não vi nenhuma judicialização dele, só... Vixe Maria, a mensagem é grande. Vamos lá, vamos tentar continuar lendo aqui. São atendidas e ainda não vi nenhuma judicialização dele. Só gogó. Já passou por aqui, pelo Lírio do Vale e nunca mais voltou. Siga em frente, vocês têm grande... Demetrio Santos. Eu já vi alguns documentos que o Chico Preto deu entrada. Como você está falando. Não sei se o termo judicialização que você está usando seria o fato dele oficializar alguma coisa que ele está falando, cobrando. Eu já vi documentos. Inclusive, teve o caso recente lá do asfalto, das máquinas que estavam sendo utilizadas em área particular, que ele oficializou um documento pedindo diversas informações para a Prefeitura. Isso ninguém está me falando. Eu ouvi, eu ouvi a sessão lá. Eu dirijo sempre sintonizado na rádio Câmara, 105.5, se não me falha a memória. E eu ouço os caras falando. Eu estou lá, aprendendo, absorvendo. E eu já vi diversos documentos, diversos questionamentos dele. Então, eu vejo isso. Se ele está falando lá na tribuna, ele está também criticando, ele está também cobrando. Não precisa ser só no papel judicializado, não. O vereador, o político, o parlamentar, ele tem a possibilidade de, publicamente, numa tribuna, exercer a atividade de opinião dele. Então, isso aí faz parte do processo. Agora, se você considera isso barulho, aí tudo bem, é seu critério. Eu entendo, eu respeito, mas eu acho, eu vejo sim ele atuando nesse sentido. Então, coisas que a gente não vê outros, né? Então, muito obrigado aí pela pergunta. Muito boa a pergunta do Demetrio Santos, né? Uma observação. Muito obrigado. Vamos participando. Marcelo Furtado, boa tarde. Seja bem-vindo também. Kennedy Ferreira está mandando um comentário que eu não entendi, mas tudo bem. Pelo visto ele não está concordando com alguma coisa, mas fique à vontade. Vera Lúcia está com a gente, participando. Boa tarde também. Eu procuro ler todos os comentários e responder todos. Infelizmente, às vezes, quando a demanda é muito grande, a gente não consegue acompanhar. Mas quando está tranquilo, dá para ver tudo sim. Aí o Henrique está falando aqui, né? Está rebatendo o comentário do nosso amigo Demetrio lá. O Chico Preto não é barulhento. Ele é apenas a minoria. Pois ninguém dá cara a tapa como ele. É mais ou menos isso que eu vejo. Ele é a minoria, ele é a oposição. Ele cobra, seja publicamente, seja no plenário ou seja através de documentos. Agora ele é a minoria. Então ele é sempre o voto vencido, né? Ele é sempre... É aquela coisa. O Bolsonaro passou 30 anos, 28 anos no Congresso sendo minoria. Sendo lá o apagadão lá. Sendo o cara falando sozinho, tudo ignorado. Nunca participou de comissão nenhuma. Mas uma hora, alguém, o povo, ouviu ele e percebeu quem ele é. Então pode ser que acontecesse com o Chico Preto também um dia. Neto Souza está perguntando aqui. Por que a polícia interditou a rua durante a manifestação? Qualquer ordem municipal está acima da Constituição do artigo 5? Eu também concordo com você. Não acho que tem que interditar nada não. A não ser que sejam situações que possam estar comprometendo a segurança de alguma determinada instalação, de algum determinado prédio. Como, por exemplo, eu sei que eles interditaram aqui próximo da sede do governo do Estado. E é normal. Eles fazem isso. Eu não concordo também. Eu acho que você está certo. Novamente aqui. A Gessiane também está perguntando. Boa tarde. Você pretende vir para vereador? Sim. Eu sou pré-candidato a vereador. Eu pretendo sim. O Isan está com a gente. Isan Gonçalves. Sempre participando. Seja bem-vindo, Isan. Eu sei que você está sempre aqui. Boa tarde, guerreiro. Estou só escutando. Mas pode mandar suas mensagens também. Suas perguntas também. Fique tranquilo. Eu estou tentando ver aqui agora no Facebook. Deu uma travada. Mas vamos ver se vai aqui. Quando a gente faz a live com muitas plataformas ao mesmo tempo, o sistema fica meio pesado. Mas é a maneira que tem mais prática de você falar com muita gente ao mesmo tempo. Eu poderia fazer uma live só pelo Instagram, por exemplo. Legal. Ficava lá falando meia hora só no Instagram. Aí só as pessoas que estão no meu Instagram iriam ter condições de debater, de interagir. Para piorar, o Instagram não publica live. Faz no Facebook. Tá, legal. Eu posso fazer no Facebook. E depois publicar. Só que aí ia ficar só aquelas pessoas naquele momento interagindo. Então o ideal é que a gente interaja com o máximo possível. Lógico, não ia fazer três, quatro vezes a mesma live por dia. Perderia a finalidade, né? Mas é por isso que é importante a gente conseguir... Aqui o Josias novamente está escrevendo aqui. Deixa eu ver se consigo ler. Ok, Rus, para a CEAP, mas os gastos com combustível no mês de fevereiro, aí você está batendo exatamente onde eu bato. Foram de R$ 222 mil, provavelmente o gasto de todos os vereadores. E na minha opinião, um valor de R$ 8 mil é mais que o suficiente para a CEAP. É, eu não... Veja bem. Primeiro você questionou a situação do direito do auxílio do R$ 18 mil. Tudo bem. Eu te expliquei que eu acho que tem que ter uma cota. Não é auxílio, é cota. Agora, eu te entendo que você está questionando o combustível. Também acho um gasto muito alto. R$ 222 mil de combustível, você abastece carro para dar volta ao mundo. Concordo com você. Aí você está falando que você acha que R$ 8 mil é o suficiente. Eu não tenho como te dizer isso porque eu não estou lá. Mas que com R$ 8 mil dá para fazer muita coisa, dá. Eu não sei se seria o suficiente. Porque se você for contratar uma assessoria jurídica, alguma assessoria de mídia, de rede social, tudo, só nisso aí você já vai gastar mais. Mas são diversas possibilidades. Agora, aprendam uma coisa. Vocês aí agora, nove aqui, vocês que são eleitores que vão... Que já é como o Josias está falando. Entrem lá no site da Câmara Municipal. Vejam os gastos de cada vereador mensal da cota. Vem quanto se gasta em combustível por mês. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. E o que o Josias está querendo dizer é que ele está correto, ele está certo. É um gasto muito acima do razoável. Ah, o cara gastou por mês. Eu, eu, no meu carro. Tá, tudo bem, eu não trabalho com carro. No meu carro eu vou para o trabalho, vou e volto, sei lá o quê. Eu gasto dois tanques por mês, mais ou menos. Dois tanques. Gasto R$ 500 por mês. Um carro para uma pessoa para ir ao trabalho e voltar. R$ 500 por mês. Aí você vai ver o cara, um vereador, gastando R$ 10 mil, R$ 5 mil. Se a gente dividir os R$ 220 mil que o Josias falou ali por R$ 41 mil, vai dar aproximadamente R$ 5 mil. R$ 5 mil de combustível por mês? A gente está falando do mandato municipal, não é estadual. A gente, nós estamos num estado que temos poucas rodovias. Mesmo que fosse para um deputado estadual, ninguém está viajando todo final de semana, toda hora. Aí que começam a aparecer as distorções no emprego da cota. Aí que o Josias e todo cidadão que não concorda com a CEAP tem razão. É achar um valor razoável para aquele determinado gasto. R$ 5 mil de combustível por mês? Eu acho muito também. Vamos lá, prosseguindo aqui. Gessiane Tamer está falando que vai entrar, é verdade, tudo bem. O Neto Souza. Esse movimento anti-Wilson, na sua opinião, vai para frente? Tendo em vista que a imprensa está ao lado do governo. Eu acho que vai para frente, é a minha opinião. Eu acho que o Wilson Lima está entrando numa rota de autodestruição. Essa é a opinião minha. Serrão, Maria Flor, está com a gente também, sempre participando, eu sei disso. Muito obrigado. Vamos prosseguir. Novamente. Marcos Aires. Só uma intervenção militar já. O resto é balela. Só uma... Não precisa repetir várias vezes a mesma mensagem. Só de propaganda e atividades parlamentares foram mais de R$ 230 mil. Mas aí, Josias, você está falando do geral. Você tem que ver, individualizar isso. Porque eu tenho certeza que tem vereador que gastou pouco ou valores bem dentro de uma realidade e outros que apareceram com gastos de R$ 10 mil de atividade parlamentar. Só de propaganda de atividade parlamentar. Então, não adianta generalizar. São 41 vereadores. Nem todos. Cada um tem o seu gasto de atividade parlamentar. Você não pode generalizar. A gente falou sobre combustível aqui agora. E eu até cometi um erro. Eu generalizei porque eu dividi os R$ 220 mil por R$ 41 mil. Ah, dá aproximadamente R$ 5 mil. Na verdade, eu estou cometendo um erro. Foi só um dado estatístico, vou chamar assim. Porque eu tenho certeza que tem muito vereador que não gasta R$ 5 mil de combustível. Lógico, é um trabalho de pesquisa. Vai ter que entrar lá, na Câmara, mês a mês, votar. Mas vocês podem até não ter tempo e capacidade para cobrar todos os vereadores. Mas pelo menos cobrar os vereadores que vocês votaram, ou que vocês pretendem votar, reeleger. Vocês entram lá e veem como é que está o gasto de atividade parlamentar daquele determinado vereador. E vejam se está compatível com a atividade parlamentar que ele fez nos últimos anos, o mandato dele. Então, isso é perfeitamente possível. Leonia Moscato está com a gente também. Seja bem-vindo. Vamos lá. Prosseguindo aqui. Orcivaldo Cabral está respondendo aqui. Eu gosto do Chico Preto. Eu conheço desde quando regressou dos Estados Unidos. Ainda faz gente muito boa. Estou só como ouvinte. Tudo bem. Bia Castro. Se você vier a vereador, você ganha. Não tem nada a ganhar, minha amiga. Eu agradeço o apoio, a confiança. Mas a gente tem que ter o pé no chão e saber que é muito trabalho pela frente. Eu venho para a vereadora esse ano. Estou dizendo para vocês, estou afirmando. Eu sou pré-candidato. Mas não tem nada a ganhar. Janete Mota. Conte comigo, Major. Estamos juntos pelo Brasil. Estamos juntos pelo Brasil. Exatamente. A ideia é essa. O Amarinho Carvalho está falando ainda naquela pergunta. O provo é bitolado. Quanto tempo eu não ouço essa gíria. Bitolado é uma gíria de quartel, de exército. Aquele fulano é muito bitolado. Bitolado. Mas é mais ou menos por aí. O que foi, Fê? O que foi? O branquinho. Minha cadela está aqui querendo colo. Bom, nós estamos entrando aqui já no nosso, eu chamo de deadline dos 30 minutos. O objetivo não é estender a nossa conversa. Hoje foi muito bom. Hoje foi muito boa aqui a discussão. Falamos bastante sobre questões da atividade parlamentar, da cota. Falamos sobre algumas questões de intervenção. Questões da candidatura. Então, pô, foi muito bacana aqui. Vou agradecer novamente a participação de todo mundo. Vou começar a fazer o encerramento aqui. Vou ler uma última mensagem aqui. A Sônia de Oliveira está falando. Seria bom que cada cidadão se tornasse efetivamente fiscal dos políticos. E de todos que exercem cargos públicos. Está aí. Resumo da nossa conversa de hoje é o que a Sônia falou. Se cada cidadão fiscalizasse, cobrasse o seu político nos gastos. E hoje em dia tem ferramenta para isso. Com certeza melhoraria muito a questão da qualidade dos nossos políticos. e a aplicação dos recursos, dos gastos que eles têm no exercício da atividade parlamentar deles. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Um bom resto de feriado, de terça-feira. Um bom prosseguimento na semana para vocês. Amanhã a gente abre mais uma nova live. Nós estamos com 30 minutos agora. Excelente a participação de todos. Agradeço novamente. Fiquem com Deus. Um bom resto de feriado e até a próxima. Vou fazer o encerramento. Vou fazer o encerramento. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.